ORACE ORACE Um tirinho ali que você já dá um pouco mais íntimo Já consegue arrancar uma eliminação Estabiliza a mira, legal, que é aquele lance de prender a respiração, né? Essa é a pistola automática Como puxa rápido, velho, a pistola? Como puxa rápido? Como puxa rápido? Já o Sniper não é tão assim, né? Estão conectando lá ainda Uh, drelê! Delícia, hein? Delícia, tô pisando aqui porque é nosso objetivo e não tem ninguém comigo E eu sou desse, sou um homem orientado a objetivos Alô, Montalva Essa granadinha tá um pouco triste, né? Vou jogar tudo aqui Tem mais duas balas, será que o cara tá ali ainda? Tem que abrir pra cá Aí errei o tiro, aí zoei Zoei não, zoei não 3 kills Zoei não Snipezinho Vamos conhecer rajadinha de novo, ó Riflezinho de rajadinha Rajadinha do mamão Uma zona de patrulha Muito pouco poder de fogo Muito pouco poder de fogo Isso aqui não... Não faz sentido isso aqui Tem que dar duas rajadas e a rajada ser muito lenta, né? É a mesma pegada lá das armas de rajadas do Warzone e tal Se você erra uma rajada, ó Três rajadas É um TTK muito baixo Muito baixo Se eles quiserem que isso aqui funcione Tem que ser menos intervalo entre as rajadas, talvez três tiros Aí seria um... Um ótimo... Um ótimo balanceamento, né? Aí é um negócio que pode funcionar No momento, não Simplesmente não Não funciona Deixa eu ver aqui Tem um STG aqui que atira feijãozinho, mas... Blah Boa Nossa, tomamos costas Puxar de novo, hein? Doze de lambo, foda-se tem Foi a SMG que eu mais gostei aqui Meu Deus, isso aqui é muito rápido Velocidade de movimento Não tem cancel de slide por enquanto Né? Cadê o Montalvão? Montalvão? Onde você está, Montalvão? Tá aqui, né, seu safado? Eles têm a zona de patrulha Nossa O delay depois de subir é terrível, viu? Tenebroso O delay depois de subir aqui é muito, muito ruim Zane Druid Não vesguei um pouquinho? Só um pouquinho Concussão lançada Molotov da galera Falou, Montalvão! Falou! Virou churrasco Pisa, 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 pisa Porra, time Pisa, 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 pisa STG personalizado Os caras já pegaram o Attachment Aqui, ó Miras! Era uma das coisas que eu estava com medo de... De não ter Miras Né? Justamente o que eu falei com vocês Mira na Segunda Guerra não tinha Não existia Red Dot Não existia a COG Não existia nada Scope de Sniper Era tudo muito restrito Então, mira me alegra ver isso aqui Porra, tô preso! Granada chegando Deixa eu ver esse safado Reconhecimento no céu Safado! As cadências não são altas das armas O TTK tá gostoso, tá? Não é um TTK absurdo Mas se você é habilidoso Você consegue fazer os seus... Seus habilidoso Vou acabar me matando aqui com essa bomba Nossa, consegui dois kills God! Muito legal, velho Que jogo, que jogo Que jogo Por enquanto gostando muito Vem Montalvão Já sabia, Montalvão Tamo junto Quem não conhece o Montalvão aí do... Do COD Mobile É um deus do joguinho Tem um canal gigante também Eu tô com o... Eu tô com o... O Eye Tracker ligado, né? Que é essa bolinha que tá aparecendo aí na tela Mostra onde meus olhos tão olhando Pode ser legal Se você gosta de... Meu Deus Acabou a munição Total Total, beleza Vamos continuar de Stain Vamos continuar de Stain Eu tinha pegado uma... Uma STG ali do chão Mas a Stain é um negócio que brilha Cara, o Molotov tá muito gostosinho, tá? Principalmente porque... Tá foda de jogar as outras granadas Por conta do... Do delayzinho ali de... De Cook, tá? Provavelmente eu posso pegar a galera aqui de calças curtas, ó Zanidruid Fudeu! 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 Boa! Os Name Plates estão aparecendo bastante cedo, tá? Isso não é necessariamente ruim Só é o estilo do jogo Mesmo assim, acaba não sendo um Cold War da vida, hein? E o Cold War era muito bizarro nesse sentido A distância da Stain dá pra sentir Porque a Stain é interessante em vários sentidos Mas que a distância dela prejudica pra caramba Cadê o sapato? Tá aqui, vamos montar o fone Vamos tentar pegar aqui de novo a M19 Com a granadinha tranquilinha, ó Tem um... Tem um perk, tá? Que deixa você ver Esse... Esse lobby da granada Chama aqui, ó Demolição Muito legal Fantasma Fortificado Tem o Ghost que... Que você se move Deixa eu ver essa granada de gás aqui Agora, o Ghost aqui... Peraí que... O alerta vermelho Sua visão pulsa com inimigos fora do seu... Não... Reduz a eficácia dos informantes Será que... É por isso que... Porque todo mundo veio com esses perks, né? Meio que de... De... De fábrica Será que é por isso que o meu... O meu alerta vermelho tá funcionando? Cara, o recuo dessa arma aqui É um pouco chatão, hein? Longa distância Um pouco chatão Acaba deixando aí... Na mão um pouquinho Boa Mandar um int aqui Tentem se esconder disso Tentem se esconder disso Porque eu tô... Deu amarelo, é contestado, né? Hum... Beleza Então, por exemplo, eu já tô a mais distância aqui 40 metros Se eu tentar dar um spray Vocês vão ver que... O... Recuzinho, recusão O recusão, ele acaba... Zoando um pouquinho, hein? Glorioso Baixa, tripla Inteligência nova Peguei os suprimentos Peguei os suprimentos? Peguei Não tem... Não tem slide cancer, velho Então a mecânica que a gente desenvolveu aí no Warzone Meio que... Meio que... É ruim Você deixar ele pra trás, né? Sede de sangue Vamos ver a bomba planadora aqui Bomba planadora você tem que mexer no mal Você... Chablau E um vantezinho pra nós Essa MG, ela começa a puxar Eu não vejo... Ela espelha tanto gás Que é difícil de ver Se eu arrumar uma mirinha pra ela... Entendeu? É difícil de ver, juro É bem difícil de ver Tá estranho isso, sacou? Sou o rei do Molotov aqui Meu Deus, granada Vamos de BAR Que é o rifle de assalto de cadência baixa Aquele que eu falei que eu gostei A puxada de mira é um pouquinho lenta Pro meu gosto Né? Ou seja, você tem que ter um tracking perfeito Senão vai acabar... Prejudicando aí... A sua potência de... Uh! De abate Velho Montalvão Tá passando mal comigo, Montalvão Me ajuda Tá aqui Ó, mas é zero recuo, velho Quem gosta de um combate a mais a longa distância Marcadão, ó Né? Gostosa essa arma BAR Só que você tem que estar acostumado com arma com baixo recuo, ó Faz um trackzinho mais, né? Não pode errar bala Pisa, pisa, pisa Pisa, pisa que nós estamos perdendo Pisa, pisa que nós estamos perdendo É... Isso aí Cara, jogão, velho Que jogo gostoso da porra Que jogo gostoso da porra Nossa Que jogo gostoso, velho Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixe o seu like Compartilhe e se inscreva no canal Lives todos os dias Em twitter.tv Barra Jogue como Ogro às 9 da manhã Conteúdo exclusivo no Instagram e no TikTok Um beijo do Ogro Nosso conteúdo é diferente Meu Deus Pena